Essas duas irmãs Você estava a orar E quando você orava, Deus me disse Olha, eu olhei e escutei Há uma maldição na tua família Que não quer ver vocês mulheres a casar O homem só promete, mas não chega a casar Tu me disse pra orar, porque como é velho a sua família aqui? Eu vim com a minha prima Está do lado de trás Mãe Helena Deus quer resolver um problema na tua família Meu Deus Meu Deus Meu Deus Tem uma infecção no teu estômago Tem uma infecção no teu estômago, faz a barriga às vezes crescer Sim Eu sofro muita humedulação na vida Eu imagino você estar com um homem E ouvir palavrões todos os dias Às vezes pensando em cargar roupa e ir para casa Sim, sim Está livre do sofrimento Não, Jesus Até o mês de junho Junho Do próximo ano Escreva isso Março, abril, maio, junho Até o mês de junho Você estará casada oficialmente Glória a Deus Glória a Deus Porque eu via como se Eu via uma mulher É uma senhora Da família dele Que não quer que você seja mulher dele Estou ouvindo uma barreira no vosso meio Você estará saindo completamente hoje de vocês Onde está a tua mãe? Como? A mãe está alta Ela está de viagem Estou de volta de Vlancula Estou de volta de Vlancula Estou de volta de Vlancula Ela te disse a tua mãe que sofre de hipertensão alta Ela tem doce há mais de dez anos Como? Tem doce há mais de dez anos Não passa Ela acaba de ser curada agora mesmo Eu via um choro muito grande que a irmã tinha Sentimentalmente Está resolvido Um dia a irmã viajou para lá E tinha a plana de construir uma casa De um quarto e sala lá em casa Mas não conseguiu recursos para fazer isso Deus vai começar a colocar recursos nas tua mãos Você será uma bênção para a sua família E a partir de hoje Começará a haver paz, vitória e prosperidade E será muito feliz Em nome de Jesus A irmã também Não terá mais problemas de conceber a partir de hoje E vai casar oficialmente também Em nome de Jesus Não se preocupe Aquele problema de útero Está resolvido Está com um momento curado E vai casar oficialmente também Tchau, tchau.